Saiu uma reportagem aqui, estou lendo da UOL, sobre um estudo da FGV Social, que saiu no dia 9, falando sobre o aumento da pobreza no Brasil. E antes da pandemia, tinha uma média de 2019 que, abaixo da linha de pobreza, tinha no Brasil 10,97% das pessoas, cerca de 23 milhões de pessoas. Isso, linha da pobreza ali é 2 dólares por dia, mais ou menos, né, professor? Durante a pandemia, esse número de pessoas caiu, por causa justamente dos auxílios, né, ele aumentou a renda das pessoas e diminuiu, mas agora o percentual aumentou e a gente está com 27 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, ou seja, aumentou em relação à pandemia. O auxílio emergencial, ao meu ver, é, obviamente, pessoas na situação catastrófica que qualquer país passando por uma pandemia estaria, faz total sentido tu pensar nas pessoas mais pobres e dizer, não, vamos evitar que elas entrem numa situação de desespero completo. No entanto, se tu está fazendo isso por política monetária, imprimindo moeda para pagar isso, que é o que me parece que o Brasil fez, o auxílio dura algum tempo e vai embora, porque é impossível tu manter isso com as contas do jeito que está no Brasil. Mas o aumento de preços fica. Não é um erro fazer esse tipo de política monetária, porque tu está dando no curto prazo para o cara, no longo prazo tu está tirando dele mesmo, vai pagar essa conta. É, não, é um erro. Na época eu fiz uma brincadeira, as pessoas falavam de o auxílio de 600 durar, sei lá, um ano e tal, e eu dizia, tudo bem, querem deixar em 600 por um ano, deixam, daqui a pouco 600 vai valer o que vale hoje, o 190 do Bolsa Família. E é um processo que acontece, não tem jeito. Agora, eu insisto, houve erro ali, mas é um erro compreensível, no sentido de que havia uma pressão política muito forte, o Congresso, eu vi que a proposta original do Paulo Guedes era de 300, falou 250, ele chega em 300, aí o Congresso manda para 500, aí vem o presidente, e aí a conta é dele, bota em 600, porque aí começa a briga política, entendeu? E aí o negócio desanda completamente. Acho também, vou ser sincero aqui, que o pessoal do governo subestimou o que seria a pandemia. Então eles acreditaram que, não, três meses de auxílio resolve, e não foi o que aconteceu, a pandemia acabou durando muito mais, e isso acabou atrapalhando os planos dele. Mas é por isso que eu bato muito nessa tecla. Algumas medidas são aceitáveis, por mais que eu seja crítico de aumento de gasto, e eu tenha me posicionado n vezes o tempo todo, é preciso rever, continuo dizendo que é preciso rever gasto no Brasil, é preciso repensar um monte de coisa, está tudo aqui. Mas seria muito radicalismo não entender que naquele momento havia uma pressão gigantesca que o governo tinha que responder, e que era justo, afinal de contas, eu não vou entrar na questão do lockdown, porque aí é outra briga, eu sou médico, não quero entrar, mas vamos lá. A sociedade estava dizendo para a pessoa que ela tinha que ficar em casa. Ainda que a pessoa quisesse se arriscar, dizia, você não pode se arriscar pelo bem da coletividade. Era esse o argumento, seja por lei ou seja por pressão social. Ora, mas se a sociedade diz isso, o mínimo que a sociedade tem que fazer é te dar uma renda para ficar em casa, porque você não vai morrer de fome, você não vai passar necessidade, ou vai tentar não passar. Então, inclusive, eticamente se justifica aquele auxílio, assim como se justifica programas para evitar quebra de empresa. Então, isso tudo é importante. Por isso que eu direciono mais ao Banco Central minhas críticas do que a equipe lá da economia, porque eu entendo e eu tenho certeza que eles têm essa leitura. Eles estavam plenamente cientes, ou pelo menos alguns lá dentro, pessoas que são muito sólidas e tal, e que sabem que o aumento de gasto ia ser um problema sério, mas que não tinha como não ter esse aumento de gasto. Basta ver o que acontece com o auxílio. Quer dizer, toda vida que se discute acabar o auxílio, começa aquela pressão gigantesca, mas em algum momento nós vamos ter que voltar. Então, a gente tem que entender o seguinte, é importante ajudar as pessoas, tudo isso é importante, mas entendam, pagar para as pessoas ficarem em casa não aumenta a riqueza. Isso é um negócio que as pessoas não podem achar que aumenta. Inclusive, tem gente muito boa, o governo que concorda com isso que eu estou dizendo, que eu sei. Então, assim, você não vai fazer um país ficar mais rico pagando para as pessoas ficarem em casa. Então, há uma queda de renda do país, a pandemia faz isso, é triste, uma guerra faz isso, uma pandemia faz isso, as pessoas vão ter que se ajustar. Então, um pouco servidor público, se eu disser, fazia um corte temporário de 10%, o pessoal me mata porque eu digo essas coisas. Volto a dizer, eu sou servidor público, o cara quer arrancar a minha cabeça. Aí está perdendo 10% da renda via inflação. Tudo bem, é isso que vocês querem. Vai acontecer. O fato é que há o empobrecimento. Há o empobrecimento. Ah, mas o cara lá não empobreceu. É, tem cara que se defende, e tem gente que ganhou dinheiro, ficou mais rica. Mas, grosso modo, na sociedade, a pandemia é o empobrecimento. Empresas quebraram, autônomos, então, foi um negócio louco, uma coisa muito triste. E, de novo, não quero que vejam isso como crítica ao lockdown. Eu não sou médico, eu não entendo disso. Então, eu não vou entrar nessa discussão, embora não é que eu não goste da discussão, eu acho que não é meu papel. Mas não dá para negar o efeito disso na economia.